Oi gente, tudo bom? O que estão se fazendo hoje? Roberta, hoje é jogo do Brasil, aniversário da minha mãe e Thanksgiving E a gente veio comemorar aqui na casa nova, trouxe os cachorros pela primeira vez A Luna não para de chorar, você acha que é de meio novo, né? E ela fica incomodada Jogo do Brasil Puseram o computador do Rodrigo ali que ele tem um wi-fi móvel, né? E aí a gente trouxe a televisão da minha casa e colocamos ali E aí é isso, a gente não assiste televisão em casa, mas essa tá um quebra galho Aí tem o Ness O Ness Temi 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 Tá gostando do jogo, filha? Não É? Ah, ela achou que a gente ia jogar futebol e não assistir futebol Não, nós vamos assistir futebol, a mamãe não tá podendo jogar nada Sete minutos de acréscimo Sete minutos de acréscimo no jogo, tá dois a zero É, vamos, aí o que eu tô fazendo aqui? Deixa eu mostrar pra vocês a mesa que a gente fez, peraí Eu devia ter filmado no começo, né? Mas tipo, esqueci Mas enfim, a gente fez uma taba de queijos Ai, 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 ai Olha lá, outra doida Uvas Aqui tem salame, peito de peru Aqui tem um queijo Com... é... esqueci isso dali Qual o nome? O que que é isso? Mussarela branca? Que é, mussarela fresca e... Mussarela fresca, queijo, azeitona Aí, o pão de queijo no forno, gente Esqueci o pão de queijo no forno Ah, queimou Putz... Ai, senhora má Tirar o pão de queijo Eu pus pra requentar Acho que dá pra comer, né? Ah, meu Deus Aquele jeito, né? Uma lástima na cozinha Eles jogam, caem no chão Pra ficar o mais nivelado possível Nivelar, né? O Rodrigo tá super interessado no jogo do Brasil Oi? Não, você tá super interessado no jogo É... Né? Vai pôr epóxi aqui no chão Aí eu mostro pra vocês Esse é o antes, né? Com cimento Aí, pra quem não sabe epóxi Eu vou pegar a caixa lá pra mostrar pra vocês Aí ele vai pôr o epóxi Aqui, ó Chama epóxi E aí fica um chão todo bonitinho Ó, eu tô gritando por causa do jogo Aqui, ó, vai ficar assim, tá vendo? Aí o Rodrigo vai pôr o epóxi no chão E a Rebeca trouxe um desenho, peraí E aí ela faz o desenho Deixa eu ver o desenho Deixa eu ver o desenho Deixa eu ver o desenho O que que é esse desenho? É um tigre com os bebês É um tigre com os bebês? A geladeira chegou, né? E eles tiveram que desmontar a geladeira Aqui, ó Desmontaram um pedaço da geladeira Pra poder colocar Estão montando ali agora, ó Mas me fala se não ficou uma obra de arte A geladeira nesta cozinha Olha essa geladeira que maravilhosa Achei que combinou perfeito E aí abre aqui Eu já tinha mostrado pra vocês, né? Como é que é a geladeira, ó Ah, que perfeita Eu vou arrumar as coisinhas Aqui é o freezer, ó Aqui é o freezer Achei perfeita It's not It's not Por que não é? Porque That one That one That one It's not amazing Por que que não é amazing? These ones Não? Because You can't do this You have to do this Não, ó Mas aí a gente fecha pra você ver Fecha Aí a gente tem a portinha que a gente abre aqui Aperta um botãozinho, ó E aí abre aqui pra pegar a água, ó Ele pôs a água já Aqui Tá vendo? Vai espirrar a água e você Ó Não Não, isso Tá bom, né? Eles chamam de beverage center Agora bebe Será que tá bom? Será que essa água já tá filtrada, gente? Maybe not Maybe not Maybe not, né? Coloca na pia ali E aí Cadê-te babal, né? Pronto Tchau Tchau